Mais uma oferta aqui na 4F Motors Agora, venho apresentar essa linda Jeep Renegade 1.8 Flex Automática do ano 2018 Com uma quilometragem de apenas 36 mil quilômetros rodado Além disso, o ex-proprietário colocou o rack de teto, colocou rodas de galeve Capas em couro nos bancos, módulo do som, central kit multimídia e insufilme Essa está super equipada, você aí que for comprar esse automóvel vai ser beneficiado só de acessório Tem aproximadamente 9 mil reais, contando com tudo, beleza? E esse automóvel, ele vem se destacando por ser um carro alto, de bicombustível, motorização 1.8 E um carro que você vai comprar, é um carro seguro O que é seguro, né? É difícil gerar manutenção, um carro super completo, bom na revenda e tudo mais E você que tem um carro usado, caso você for querer fazer uma troca No final do vídeo tem meu telefone fixo E o mesmo tem o WhatsApp para maiores informações sobre esse lindo automóvel, né? E esse automóvel se destaca que tem um índice de segurança Que é o controle de estabilidade Faróis com regulagem de altura Inclusive foi colocado também farol de neblina nesse automóvel, hein? Beleza? Tem um limpador e elevador do vidro traseiro Repetidores laterais das luzes da direção Isofix para fixação da cadeira infantil Assistente de partilho e rampa Controle de tração Travamento central das portas Desembaçador do vidro traseiro Junto com o limpador Monitoramento do pressão dos pneus Sensores de estacionamento traseiro Além da central kit multimídia, né? Que tem também a câmara de ré Beleza? Já deu para avistar, né? Os bancos aí revestidos em couro, né? Uma capa que foi colocada Inclusive eu nunca vi uma capa tão bonita Igual essa O carro está de fino trato O carro tem procedência Todas as revisões feitas na Fiat, né? Carimbada no manual do proprietário Ou seja, você vai comprar esse automóvel Aqui na 4F Motors Não vai ter dor de cabeça Com manutenção, né? Você vai ter dor de cabeça Todos os nossos veículos comercializados aqui na loja Tem lá do cautelar Aprovado sem avaria O carro sai daqui revisado Tudo bonitinho A forma que você merece, né cliente? Ok? Dando continuidade O índice de conforto do carro é top também, né? Tem aí o volante multifuncional O ar condicionado Direção Vidro Trava Para quem não conhece Aquele botãozinho ali, ó Ele é o freio de mão Você vê onde que está a tecnologia, né? Não tem mais aquela alavanca De freio de mão Olha lá A quilometragem no painel, né? Tem inclusive o computador de bordo Espelhamento de telefone celular Volante Tem regulagem de ajuste de altura Só não tem asa para voar, pessoal O resto Desse carro Ele é super completo Só não fala, hein? Fala assim Tem um bluetooth Ele se consegue fazer a conexão Com o seu telefone celular Na hora que o seu telefone toca, né? Para evitar de tomar multa Beleza? Para quem não me conhece Eu sou o Daniel Falo aqui da empresa Da loja Multimarcas 4F Motors Segue o meu telefone Para maiores informações Valeu!